E o que aconteceu se o 13º episódio de É Tudo Nosso foi apresentado por Benjamin Beck E turma do pagode do seu lado para cantar um samba E John Leivas entregar Mememorial e a faixa do esquente ainda está acontecendo Agora com March Forte estreia começa com uma baiada meninos e meninas Também Jorginho volta ao estúdio Tô púlpito, essa estreia é um show do Operação Disso falando citações de visitantes Próximo Música trap pré-formada vulgo FK Próximo Rosa e Rosinha e Cesar Filho vão bater com uma fita com apaga esse arquivo P E procurando Eita Lucas a estreia em breve no É Tudo Nosso no SBT E dançando gorda com fila da fama E Jaula de volta no seu Remova essa estrela de Ellen Danzaroli desta vez vai para a cadeia E lembre-se do final do 13º episódio de É Tudo Nosso ao assistir T Noite de Sucessos Acabou Acabou Música